Oi, olha a Tia Graça aqui para mais uma aula para vocês de sociedade. É, aula de sociedade, só que é bem diferente hoje, tá? Tia Graça vai falar para vocês sobre a Proclamação da República. Ai, domingo 15 de 90 é o dia da Proclamação da República. O que é Proclamação da República? O que é a República? Ah, minha gente, República, sabe o quê? Foi quando o Brasil exigiu uma monarquia, deixou de ser comandado certo pelo rei e passou a ser comandado por um presidente. E o senhor que chegou, ele escolheu, ele voltou. É, sabe por quê? Vocês lembram da Independência? Pronto, na Independência tinha o Dom Pedro I que era ele, o quê? A Independência do Brasil, não foi? Então, ele teve Jesus, foi quem? Então, o Pedro II, que também, ó, o Dom Pedro II teve uma filha, que foi a Princesa Isabel. E como eu falei para vocês, na Independência, que quando o rei, ele está muito doente, ele deixa o Dom Pedro II, para quem? Para o filho, que passa o pai para o filho. Então, foi isso que aconteceu. Então, o Dom Pedro I, foi moral e deixou os filhos dele, o Dom Pedro II, não é isso? Então, o Dom Pedro II precisou resolver os probleminhas aqui do Brasil e teve que se ausentar, ou seja, teve que viajar. E como ele não tinha nem filho, né, com idade para reger, então, o que foi que ele fez? Ele deixou como regente a Princesa Isabel. É, e ela aproveitou que o pai foi viajar e sabe o que ela fez? Ela assinou a Lei Áurea, que libertou todos os estados. Ah, isso, causou uma revolução, sabe a revolução, né? É aquela confusão, é, uma confusão que, ó, os militares, que os militares, ó, os militares, os militares da igreja, aham, aproveitaram, sabe para quê? Para bater uma reforma. É, mas, entendeu, ó, tirar a família de Dom Pedro daqui do Brasil e o Brasil ficar sem uma república. E foi isso que aconteceu. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Princesa, ele foi a República e foi eleito o primeiro presidente do Brasil. Então, vou também perguntar quem foi o presidente do Brasil. Aí, vocês dizem, foi o Marechal Deodoro da Princesa e o Brasil se conseguiu governar esse povo. E o presidente do Brasil foi, aham, e o povo escolheu. É, ele deram mais importância a voz do povo. E é o que vai acontecer agora, né, minha gente? No dia 15, as eleições. É, é, que papai e mamãe vão ter que ir lá voltar. Exatamente, por causa dessa revolução, por causa da proclamação da República. Aham, então, na nossa próxima aula aqui, Tia Graça, vai dar continuidade. Sabe o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a faixa do presidente da República na nossa aula de arte. Vamos lá pegar os materiais para a gente fazer? Pegar os materiais, pronto. Então, vamos fazer a faixa de presidente. Vamos lá brincar de ser presidente com a nossa faixa. É, vamos lá. Primeiro, vocês vão pegar o crepom, tá bom? Verde e amarelo. Ó, e a gente vai fazer o leque com ele. Vejam só. Tia Graça colou, ó. Colou, eita, colou demais. Aqui, tá vendo? Pronto. Duas tirinhas. Que Tia Graça, ó, mediu com o dedinho dela, ó. Duas tirinhas de três dedinhos, tá bom? Manda a mamãe medir e cortar direitinho o que ela faz, tá? Então, a gente vai pegar esse aqui e vai fazer o leque. Lembram do leque quando a gente fez, ó? Marcar bem para fazer o leque, tá bom? Ó, e vai fazendo o leque, tá vendo? Ó, a gente faz um leque assim, ó. Olha como fica, tá vendo? Pronto. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, ó. Vai virar e vai colocar a cola aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar feito uma flor. Eu vou colocar a fita, tá? Que é para vocês ser bem rápido. Porque vocês sabem que Tia Graça não pode demorar na aula, né? Então, pronto. Vou colocar a fita para ficar mais fácil. Olha aí, como ficou, tá vendo? Aí, aqui no meio, ó, uma bolinha azulzinha aqui no meio, tá certo? Hum, deixa vai dar bem, né? Aí, você vai colar aqui no meio uma bolinha azulzinha para a nossa faixa de presidente. Olha! A sala de Tia Graça vai ter um monte de presidente. Olha só. Coloca aqui no meio, certo? Deixa eu colocar mais um aqui, que é para ficar bem legal, né? Pronto. Pronto. Porque é melhor usar a fita, porque fica mais fácil vocês verem já pronto. Tá vendo? Ó, Tia Graça fez uma menorzinha. Tá vendo aqui? Pronto. Aí, você já vai fazer a mesma coisa, ó. Só que essa tira de clepão é maior. Vocês vão mandar a mamãe medir. Tia Graça vai ficar em pé um pouquinho, tá? Ó, assim, ó. Vocês vão mandar a mamãe medir desse jeito, assim, ó. Assim, passando por baixo, assim, ó. Para ser cruzado aqui, ó. Tá vendo? E ficar essas duas pontinhas, tá vendo? E colocar a nossa florzinha aqui em cima, ó. Ela vai ficar desse jeito. É a nossa faixa de presidente. Tia, para que essa faixa? É porque todo presidente da república, quando é eleito, eles usam uma faixa dessa. É, o presidente que estava, certo? O atual, coloca no que foi eleito pelo povo. É, eles passam a faixa de um para o outro. Então, isto é república, certo? Então, vamos lá. Eu quero ver a faixa de vocês, tá? Façam, tirem foto, coloquem no grupo. Um beijão e até a nossa próxima aula. Um beijão e até a nossa aula.